Cheiro de urina nunca mais! Você vai se surpreender com o resultado em seu banheiro. Para nossa dica de hoje vamos adicionar em um recipiente um litro de água. Em seguida, vamos utilizar meia xícara de água oxigenada. Sua família vai amar o resultado que vai ficar no seu banheiro e o cheiro de limpeza surpreendente. Devemos então misturar muito bem até diluir toda a água oxigenada. Essa nossa dica de hoje é incrivelmente potente contra cheiros ruins de banheiro, faça e me conta depois qual resultado que teve ao usar na sua casa. Agora vamos utilizar bicarbonato de sódio, o ideal são duas colheres de sopa, e então vou misturar novamente. O bicarbonato de sódio é um dos principais itens para limpeza. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço no próximo vídeo. O abraço de hoje vai para a Glória Ferreira, de Japeri. Fico feliz que esteja gostando das nossas dicas. Em seguida vamos utilizar também detergente, vamos adicionar 5 colheres de sopa, você pode utilizar o detergente de sua preferência, e em seguida misturar tudo muito bem até diluir todos os ingredientes. Pela consistência já podemos notar a diferença dos produtos dos mercados. Apenas com esta quantidade que preparamos, temos uma dica eficaz para o uso por até um mês e usando itens que todos temos em casa e com pouco custo. Faça também e conte o que você achou, vai me agradecer depois do uso desta mistura. Vamos colocar todo o líquido em uma garrafa de plástico e para facilitar na aplicação vamos fazer um furo na tampa, assim também controlando a quantidade de uso. Vamos utilizar também um funil para evitar o desperdício da mistura. E olha como ficou nossa dica, com essa mistura milagrosa e rápida, com certeza podemos notar a diferença dos produtos convencionais. Agora para o uso, vamos colocar o líquido diretamente no seu vaso sanitário, principalmente nas bordas e partes internas, em seguida com uma escova vou esfregar até remover qualquer tipo de manchas ou sujeiras. Podendo utilizar também nas partes externas do vaso sanitário, é um produto completo. Esta dica também é indicada para aplicação no piso ou até mesmo na pia do seu banheiro, apenas com um pano facilmente consigo retirar qualquer sujeira. Espero que esta dica te ajude no dia a dia. Depois de utilizar na sua casa volte aqui para me dizer qual foi o resultado. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui, te vejo no próximo vídeo, tchau!